Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nos acompanhe, nos acorde e nos incomode. Que os nossos pés calcorreiem as montanhas, cheios de amor, de paz e de alegria. Que a Tua Palavra nos arda nas entranhas e nos ponha no caminho de Maria. O amor verdadeiro está lá sempre primeiro. O fiat que disseste, Maria, é de quem se fia num amor maior do que um letreiro. Vela por nós, Maria, em cada dia deste ano inteiro, para que levemos a cada enfermaria, a cada periferia, um amor como o Teu, primeiro e verdadeiro. António Couto, Bispo de Lamego António Couto, Bispo de Lamego Legenda Adriana Zanotto